Música Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando os 75 anos do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Um tempo de vida, de história, um momento perfeito para tornar célebre e memorável a história de tantas pessoas que já passaram pelo Instituto. E ajudaram na construção desta grande obra de educação e de assistência social da congregação. A nossa eterna gratidão a todos. Celebrar o jubileu é cantar uma vitória sobre o passado e entoar o hino de esperança para o futuro. Celebre e reze conosco pelo Instituto Meninos de São Judas Tadeu. E hoje, com toda a igreja, celebramos a sonilidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A celebração deste 34º Domingo do Tempo Comum, dedicada a Jesus Cristo, Rei do Universo, conclui o atual ano litúrgico. Iluminada pelo Espírito Santo, a igreja foi muito feliz em colocar a sonilidade no fechamento do ano litúrgico, pois é ao nosso Rei que devemos ofertar toda a nossa caminhada de fé realizada ao longo do ano. Caros irmãos e irmãs, na celebração do domingo passado, a atenção voltava-se para a sorte dos homens e mulheres individuais no juízo final. Agora, a atenção se volta para a realização do reino de Deus e para o seu poder. É o que evidencia a profecia de Daniel na primeira leitura. Profecia que relata uma visão apocalíptica, assumida por um personagem celeste, a quem Deus confia o reino, não mais o terrestre, como no messianismo davídico, mas o reino escatológico, o reino eterno, a qual pertence o povo fiel do Senhor. Jesus interpreta sua missão e sua figura nessa dimensão de Messias, juiz escatológico e iniciador do reino de Deus. Deste reino participarão todos que praticam a justiça, caracterizada pela fraternidade solidária, especialmente aos mais necessitados. É ao Senhor, ao Deus revestido de majestade, que a igreja se prosta em adoração, reconhecendo a eternidade do seu reino. No evangelho de hoje, Pilatos questiona, Tu és o rei dos judeus? Jesus devolve a pergunta a Pilatos, indagando ao seu agó se ele perguntava isso por si mesmo ou porque os outros disseram isso para ele. O mestre explica que não é um reino terreno com exércitos, com poderes passageiros. O reinado de Jesus não é deste mundo. É sim um reinado com gostinho de céu, com gostinho de vida eterna, com gostinho de amor, um reinado de tranquilidade e paz eterna. Desde os tempos do Antigo Testamento, é o rei esperado como alguém animado pelo Espírito de Deus, capaz de trazer à terra a justiça, a verdadeira piedade, a paz duradoura, o serviço generoso e alegre, a solidariedade, a construção da globalização, da partilha e do amor. A segunda leitura retirada do livro do Apocalipse dá a tonalidade messiânica a Jesus, o rei que ama o pai e nós pecadores, com o máximo de amor, que, para fazer a vontade do Pai e para salvar-nos, derrama seu sangue, redimindo-nos, consagrando-nos, fazendo-nos reinar com ele, como nos narra em Apocalipse capítulo 1. Se aprofundarmos um pouco mais no sentido desta festa, vamos perceber que a escolha deste Evangelho tem como propósito concentrar o tema da realeza de Jesus. Nesta passagem de sua vida, no sentido de esclarecer que tipo de rei é Jesus, o texto vem reafirmar que os alicerces do reino já estavam estabelecidos quando Jesus for apresentado como rei, um rei diferente de todos os outros reis do mundo, um rei que recebeu como trono a cruz. Jesus é o rei diferente de todos os outros reis, como já dizia o saudoso bispo de Palmares Dom Henrique Soares. Ele apresentou-se aos homens e mulheres deste mundo, sem nenhum aparato. No seu reino, a arma mais poderosa é o amor, a autoridade é o serviço, o grande é aquele que serve. Neste reino não há lugar para a violência e nem para o ódio. As operações de guerra se concentram no serviço ao próximo. Uma dessas operações, o próprio Jesus realizou na véspera de sua morte, quando, numa atitude de humildade e serviço, curvou-se para lavar os pés dos apóstolos, inclusive do seu traidor. Embora o reino de Jesus não seja deste mundo, o seu reinar não está fora do mundo. Em outras passagens do Evangelho, o próprio Jesus nos assegura, o reino de Deus já está entre vós. Essas palavras de Jesus é uma afirmação de que Jesus é a presença do reino de Deus. Contudo, ao Senhor interessa o bem e o amor praticado, o serviço doado. Reconhecer a realidade de Jesus sobre o universo é reconhecê-lo em cada irmão e irmã, sobretudo, nos mais pobres e necessitados. Eis o amor restaurador, eis o amor reparação. Precisamos entender que como cristãos, seguidores de Jesus, rei do universo, amar deve ser a nossa missão. Convido a todos a compartilharem a sua homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar! Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. e que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!